Em 2013, Vinícius fez 100 anos, 100 anos de vida. Sim, de vida. Ou alguém acha que Vinícius está morto? Como dizia o poeta, morto está aquele que já passou por esta vida e não viveu. Quem já passou por esta vida e não viveu, pode ser mais, mas sabe menos do que eu. Porque a vida só se dá pra quem se deu, pra quem amou, pra quem chorou, pra quem sofreu. Quem nunca curtiu uma paixão, nunca vai ter nada não. Quem nunca curtiu uma paixão, nunca vai ter nada não. Não há mal pior do que a descrença, mesmo amor que não compensa, é melhor que a solidão. Abre os seus braços, meu irmão deixa cair, pra que somar se a gente pode dividir. Eu francamente já não quero nem saber, de quem não vai porque tem medo de sofrer. Ai, de quem não rasga o coração, esse não vai ter perdão. Ai, de quem não rasga o coração, esse não vai ter perdão. Quem já passou por esta vida e não viveu, pode ser mais, mas sabe menos do que eu. Porque a vida só se dá pra quem se deu, pra quem amou, pra quem chorou, pra quem sofreu. Quem nunca curtiu uma paixão, nunca vai ter nada não. Quem nunca curtiu uma paixão, nunca vai ter nada não. Não há mal pior do que a descrença, mesmo amor que não compensa, é melhor que a solidão. Abre os seus braços, meu irmão deixa cair, pra que somar se a gente pode dividir. Eu francamente já não quero nem saber, de quem não vai porque tem medo de sofrer. Ai, de quem não rasga o coração, esse não vai ter perdão. Ai, de quem não rasga o coração, esse não vai ter perdão. Não vai não. Por céus e mares eu andei, vi um poeta e vi um rei, na esperança de saber o que é o amor. O amor é um carinho, é um espinho que não se vê em cada flor. É a vida quando chega sangrando aberta, em pétalas de amor. O amor é um carinho, é um carinho que não se vê em cada flor. É a vida quando chega sangrando aberta, em pétalas de amor. O amor é um carinho que não se vê em cada flor. É a vida quando chega sangrando aberta, em pétalas de amor. O amor é um carinho que não se vê em cada flor. É a vida quando chega sangrando aberta, em pétalas de amor. Quando a madrugada entrou, eu estendi meu peito nu sobre o teu peito. Estavas tremula, teu rosto, tuas mãos frias, e a angústia do regresso morava já nos teus olhos. Tive piedade do teu destino, que era morrer no meu destino, quis afastar por um segundo de ti o fardo da carne. Quis beijar-te num vago carinho agradecido, porém, quando os meus lábios tocaram os teus lábios, eu compreendi que a morte já estava em teu corpo. E que era preciso fugir para não perder o único instante em que foste realmente a ausência de sofrimento, em que realmente foste a serenidade. A insensatez que você fez, coração mais sem cuidado. Fiz chorar de dor O seu amor Um amor tão delicado Ah, por que você foi fraco assim, assim tão desalmado Ah, meu coração Quem nunca amou Não merece ser amado Vai, meu coração Ouve a razão Ouve a razão Usa só sinceridade Quem semeia vento Diz a razão Cole sempre tempestade Vai, meu coração Vai, meu coração Pede perdão 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 apaixonado Vai, porque quem não Pede perdão Não é nunca Não é nunca perdoado Vai, meu coração Coração, ouve a razão, usa só sinceridade Quem semeia vento, diz a razão, colhe sempre tempestade Vai, meu coração, pede perdão, perdão apaixonado Vai, porque quem não pede perdão, não é nunca perdoado Vai, porque quem não pede perdão Eu quis amar, mas tive medo E quis salvar meu coração Mas o amor sabe um segredo O medo pode matar o seu coração Água de beber, água de beber, camara Água de beber, água de beber, camara Água de beber, água de beber, camara Eu nunca fiz coisa tão certa Entrei pra escola do perdão A minha casa vive aberta Água de beber, água de beber, água de beber, camara E aí 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 Eu deixarei que morra em mim O desejo que morra em mim O desejo de amar os teus olhos Que são doces Porque nada Nada poderei te dar Se não a mágoa de me veres eternamente exausto No entanto A tua presença é qualquer coisa como a luz E a vida E eu sinto que em meu gesto existe o teu gesto E em minha voz A tua voz Não te quero ter Porque em meu ser tudo estaria terminado Quero apenas que surjas em mim Como a fé nos desesperados Para que eu possa levar uma gota de orvalho Desta terra amaldiçoada que ficou sobre a minha carne Como nódoa do passado Eu deixarei Tu irás E encostarás a tua face em outra face Teus dedos enlaçarão outros dedos E tu desabrocharás para a madrugada Mas tu não saberás Que quem te colheu Fui eu Porque eu fui o grande íntimo da noite Porque eu encostei a minha face na face da noite E ouvi a tua fala amorosa Porque os meus dedos enlaçaram os dedos da névoa suspensos no espaço E eu trouxe até mim A misteriosa essência do teu abandono desordenado Eu ficarei só Eu ficarei só Como os veleiros nos portos silenciosos Mas eu te possuiu Eu ficarei mais que ninguém Porque eu poderei partir E todas as lamentações do céu, do mar, do vento, das aves, das estrelas Serão a tua voz presente A tua voz ausente A tua voz ausente A tua voz serenizada Deixa Fale em quem quiser falar, meu bem Deixa Deixa o coração falar também Porque ele tem razão demais quando se queixa Então a gente deixa, 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 deixa Ninguém vive mais do que uma vez Deixa, diz que sim pra não dizer talvez Deixa, a paixão também existe Deixa, não me deixe ficar triste Deixa, fale quem quiser falar meu bem Deixa, deixa o coração falar também Porque ele tem razão demais quando se queixa Então a gente deixa, 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 deixa Ninguém vive mais do que uma vez Deixa, diz que sim pra não dizer talvez Deixa, a paixão também existe Deixa, 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 não me deixe ficar triste Eu sei que vou te amar Por toda minha vida eu vou te amar Em cada despedida eu vou te amar Desesperadamente eu sei que vou te amar E cada verso meu Será pra te dizer Que eu sei que vou te amar Por toda minha vida Eu sei que vou te amar A cada ausência tua eu vou chorar Mas cada volta tua eu vou te amar Eu sei que vou te amar Eu sei que vou te amar Eu sei que vou te amar E tanto que mesmo em face do maior encanto Dele se encante mais Meu pensamento Quero vivê-lo em cada vão momento E em seu louvor hei de espalhar o meu canto E rir meu riso E derramar o meu canto E derramar o meu canto Ao seu pesar Ou ao seu contentamento E assim, quando mais tarde me procure Quem sabe a morte Angústia de quem vive Quem sabe a solidão Fim de quem ama Eu possa me dizer do amor que tive Que não seja imortal Posto que a chama Mas que seja infinito Enquanto dure Eu sei que vou sofrer A eterna desventura de viver A espera de viver Ao lado teu Por toda a minha vida Por toda a minha vida Era ele Quem erguia casas Onde antes só havia chão Como um pássaro sem asas Ele subia com as casas Que lhe brotavam das mãos Mas tudo desconhecia Da sua grande missão Não sabia, por exemplo Que a casa de um homem É um templo Um templo Sem religião Como tampouco sabia Que a casa que ele fazia Sendo a sua liberdade Era a sua Escravidão De fato, como podia Um operário em construção Compreender porque Um tijolo Valia mais que um pão Tijolos ele empilhava Com pá, cimento, esquadria Quanto ao pão Ele o comia Mas fosse comer tijolo E assim O operário ia Com suor E com cimento Erguendo uma casa ali Adiante um apartamento Além uma igreja À frente Um quartel E uma prisão Prisão de que sofreria Não fosse Eventualmente Um operário em construção Mas o operário Desconhecia Esse fato Extraordinário Que o operário Faz a coisa E a coisa Faz O operário De sorte que Certo dia A mesa Ao cortar o pão O operário Foi tomado De uma súbita Emoção Ao constatar Assombrado Que tudo naquela mesa Garrafa Prato Facão Tudo Era ele Quem fazia Ele Um humilde operário Um operário Em construção Olhou o entorno Gamela Banco Enxerga Caldeirão Vidro Parede Janela Casa Cidade Nação Tudo Que existia Era ele Quem fazia Ele Um humilde operário Um operário Que sabia Exercer a profissão Ah Gentes de pensamento Não sabereis nunca O quanto Aquele humilde operário Soube Naquele momento Naquela casa vazia Que ele mesmo levantara Um mundo novo Nascia De que sequer suspeitara O operário Emocionado Olhou Olhou Sua própria mão Sua Rodimão De operário De operário Em construção E olhando bem Para ela Teve um segundo A impressão De que não havia No mundo Coisa Que fosse Mais bela Foi dentro Da compreensão Desse instante Solitário Que tal Sua construção Cresceu também O operário O operário Cresceu em alto E profundo Em largo E no coração E como tudo Que cresce Ele não cresceu Em vão Pois além Do que sabia Exercer a profissão O operário Adquiriu Uma nova dimensão A dimensão Da poesia E um fato novo Se viu Que a todos Admirava O que o operário Dizia Outro Operário Escutava E foi assim Que o operário Do edifício Em construção Que sempre dizia Sim Começou A dizer Não E aprendeu A notar coisas A que não dava Atenção Notou Que a sua marmita Era o prato Do patrão Que a sua cerveja Preta Era o uísque Do patrão Que o seu macacão De zoarte Era o terno Do patrão Que seus dois pés Andarilhos Eram as rodas Do patrão Que o casebre Onde morava Era a mansão Do patrão Que a dureza Do seu dia Era a noite Do patrão E que a sua imensa Fadiga Era Amiga Do patrão E o operário Disse Não E o operário Fez-se forte Em sua resolução Como era de se esperar As bocas Da delação Começaram a dizer Coisas Aos ouvidos Do patrão Mas o patrão Não queria Nenhuma preocupação Convençam-no Do contrário Disse ele Sobre o operário E ao dizer isso Sorria Dia seguinte Ao sair da construção O operário Viu-se Súbito Cercado Cercado Dos homens Da delação E sofreu Por destinado Sua primeira Agressão Teve seu rosto Cuspido Teve seu braço Quebrado Mas quando foi Perguntado O operário O operário disse Que crescia Sentindo que a violência Não dobraria O operário Um dia Tentou o patrão Dobrá-lo De modo Vário De forma que O foi levando Ao alto Da construção E no momento De tempo Mostrou-lhe Toda a região E apontando-a Ao operário Fez-lhe Esta declaração Dar-te-ei Todo o meu poder E a sua satisfação Porque a mim Me foi entregue E dou A quem quiser Dou-te Tempo de lazer Dou-te Tempo de mulher Portanto Tudo que vês Será teu Se me adorares E ainda mais Se abandonares Isso Que te faz Dizer Não Disse E fitou O operário Que olhava E que refletia Mas o que via O operário O patrão Nunca veria O operário Via as casas E dentro das estruturas Via coisas Produtos Objetos Manufaturas Via tudo O que fazia O lucro Do seu patrão E em cada coisa Que via Misteriosamente Havia A marca Da sua mão E o operário E o operário Disse Não Loucura Gritou O patrão Não Vês O que te dou Eu Mentira Disse o operário Não podes Dar-me O que é Meu E um E um grande silêncio Fez-se Em seu coração Um silêncio De martírios Um silêncio De prisão Um silêncio De torturas E gritos De maldição Um silêncio De correntes A se arrastarem No chão Um silêncio Povoado De pedidos De perdão Um silêncio Apavorado Com medo Em solidão E o operário Ouviu a voz De todos Os seus irmãos Seus irmãos Que morreram Por outros Que viverão E uma esperança Sincera Cresceu Em seu coração E dentro Da tarde Mansa Agigantou-se A razão De um homem Pobre E esquecido Razão Porém Que fizera Em operário Construído O operário Em construção Tem certos dias Quando penso Em minha gente E sinto assim Todo meu peito Se apertar Porque parece Que acontece De repente Com um desejo De eu viver Sem me notar Igual a como Quando eu passo No subúrbio Eu muito bem Vindo de trem De algum lugar E aí me dá Como uma inveja Desta gente Que vai em frente Sem nem ter Com quem contar São casas simples Com cadeiras Na calçada E na fachada Escrito em cima Que é um lar Pela varanda Flores tristes E baldias Como alegria Que não tem Onde encostar E aí me dá Uma tristeza No meu peito Feito um despeito De eu não ter Como lutar E eu que não creio Peço a Deus Por minha gente É gente humilde Que vontade De chorar E eu que não creio Peço a Deus Por minha gente É gente humilde Que vontade De chorar É, tem jangada No mar Ei, ei, ei Hoje tem arrastão É, todo mundo pescar Chega de sombra João João, vi Olha o arrastão Entrando no mar Sem fim É meu irmão Me traz E manja Pra mim Olha o arrastão Entrando no mar Sem fim É meu irmão Me traz E manja Pra mim Minha santa Bárbara Me abençoar Quero me casar Com Janaína É, puxa bem devagar É, puxa bem devagar É, já vem vindo arrastão É, é rainha do mar Vem, vem na rede De joão Pra mim Vale a mim Vale a mim Meu nosso senhor Do bom fim Nunca jamais se viu Tanto peixe assim Vale a mim Meu nosso senhor Do bom fim Nunca jamais se viu Tanto peixe assim Minha santa Bárbara Me abençoar Quero me casar Com Janaína É, puxa bem devagar É, é, é Já vem vindo arrastão É, é rainha do mar Vem, vem na rede De joão Pra mim Vale a mim Meu nosso senhor Do bom fim Nunca jamais se viu Tanto peixe assim Vale a mim Meu nosso senhor Do bom fim Nunca jamais se viu Tanto peixe assim Amo-te tanto, meu amor Não cante o humano coração Com mais verdade Amo-te como amigo E como amante Numa sempre diversa Realidade Amo-te afim De um calmo amor prestante E te amo além Presente na saudade Amo-te enfim Com grande liberdade Dentro da eternidade E a cada instante Amo-te como um bicho Simplesmente De um amor sem mistério E sem virtude Com um desejo maciço E permanente E de te amar assim Muito E a miúde É que um dia em teu corpo De repente Ei de morrer De amar Mais do que pude Vai-me na tristeza E diz a ela Que sem ela não pode ser Diz-lhe Não apresse Que ela regresse Porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade A realidade É que Sem ela não há paz Não há beleza É só Tristeza e a melancolia Que não sai de mim Não sai de mim Não sai Mas se ela voltar Se ela voltar Que coisa linda Que coisa louca Pois há menos peixinhos A nada no mar Do que os beijinhos Que darei Na sua boca Dentro dos meus braços Os abraços Hão de ser Milhões de abraços Apertado assim Colado assim Calado assim Abraços e beijinhos E carinhos Sem ter fim Que é pra acabar Com este negócio De você Longe de mim Não quero mais este negócio De você Viver assim Vamos deixar deste negócio De você Viver sem mim Rua Nascimento Do Silva 107 E você ensinando Pra Elisete As canções De canção Do amor demais Lembra Que tempo feliz É que saudade Ipanema Era só felicidade Era como Seu amor Doer sem paz Nossa famosa Garota Nem sabia Que ponta A cidade Torvaria Este rio De amor Que se perdeu Mesmo a tristeza Da gente Era mais velha Além disso Se via Da janela Num cantinho De céu E o Redentor É meu amigo Só resta Uma certeza É preciso acabar Com essa tristeza É preciso inventar De novo amor Rua Nascimento Silva 107 Você ensinando Pra Elisete As canções De canção Do amor demais Lembra Que tempo feliz É que saudade Ipanema Era só felicidade Era como Seu amor Doer sem paz Aquela famosa Garota Nossa famosa Garota Nem sabia Que ponto A cidade Tu varia Este rio De amor Que se perdeu Mesmo a tristeza Da gente Era mais velha Além disso Se via Da janela Num cantinho De céu E o Redentor É meu amigo É meu amigo Só resta Uma certeza É preciso acabar Com essa tristeza É preciso inventar De novo amor Nossa famosa Garota Nem sabia Que ponto A cidade Tu varia Este rio De amor Que se perdeu Mesmo a tristeza Da gente Era mais velha Além disso Se via Da janela Num cantinho De céu E o Redentor É meu amigo É meu amigo Só resta Uma certeza É preciso acabar Com essa tristeza É preciso inventar De novo amor É meu amigo Só resta Uma certeza É preciso acabar Com essa tristeza É preciso inventar De novo amor É meu amigo Só resta Uma certeza É preciso acabar Com essa tristeza É preciso inventar De novo amor De novo amor É preciso inventar 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 De novo amor De novo amor É preciso inventar De novo amor O homem que diz O homem que diz O homem que diz O que ninguém Tá quando quer Coitado do homem Que cai No canto de ossão No canto de ossão No canto de ossão A traidor Coitado do homem Que vai Atrás de mandinga De amor Vai, 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 vai Não vou Vai, vai, vai Vai, vai Não vou Vai, vai Vai, vai Não vou Vai, vai, vai Vai, vai Não vou Que eu não sou Ninguém de ir Em conversa De esquecer A tristeza De um amor Que passou Não Eu só vou Se for pra ver Uma estrela aparecer Na manhã De novo amor Amigo Senhor Saravá Jango me mandou lhe dizer Se é canto de ossão Não vá Que muito vai se arrepender Pergunte pro seu orixá O amor só é bom se doer Pergunte pro seu orixá O amor só é bom se doer Vai, 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 vai Amar Vai, vai Vai, vai Sofrer Vai, vai Vai, vai Chorar Vai, vai, vai Dizer que eu não sou Ninguém de ir Em conversa De esquecer A tristeza De um amor Que passou Não Eu só vou Se for pra ver Uma estrela aparecer Na manhã Do novo amor Amar Sofrer Chorar Viver Amar Sofrer Chorar 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 Viver Quem é o homem de bem E não trai o amor que ele quer Seu bem Quem diz muito que vai Não vai Assim como não vai Não vem Quem de dentro de si Não sai Vai morrer sem amar ninguém O dinheiro de quem Não dá É o trabalho de quem Não tem capoeira Que é bom Não cai Se um dia ele cai Cai bem Capoeira me mandou Dizer que já chegou Chegou para lutar Chegou para lutar Berimbau me confirmou Vai ter briga de amor Tristeza e camarão Se não tivesse o amor Se não tivesse o amor Se não tivesse essa dor E se não tivesse o sofrer E se não tivesse o sofrer, e se não tivesse o chorar, melhor era tudo se acabar, melhor era tudo se acabar. Eu amei, amei demais, o que eu sofri por causa de amor, ninguém sofreu. Eu chorei, perdi a paz, mas o que eu sei é que ninguém nunca teve mais, mais do que eu. Capoeira me mandou dizer que já chegou, chegou para lutar, chegou para lutar. Derimbal me confirmou, vai ter briga de amor, tristeza camarada. Camarada é, camarada, camarada é, camarada, camarada é, camarada, camarada é, camarada. São demais os perigos desta vida, para quem tem paixão. Principalmente quando uma lua, chega de repente, e se deixa no céu como esquecida. E se ao luar, que atua desvairado, vem se unir uma música qualquer. Aí então, é preciso ter cuidado, porque deve andar perto uma mulher. Deve andar perto uma mulher que é feita de música, luar e sentimento. E que a vida não quer de tão perfeita. Uma mulher que é como a própria lua, tão linda. E só espalha sofrimento, tão cheia de pudor, que vive nua. São demais os perigos desta vida, para quem tem paixão. Principalmente quando uma lua chega de repente, e se deixa no céu como esquecida. E se ao luar, que atua desvairado, vem se unir uma música qualquer. Aí então, é preciso ter cuidado, porque deve andar perto uma mulher. Deve andar perto uma mulher. Deve andar perto uma mulher. Uma mulher que é feita de música, luar e sentimento. E que a vida não quer de tão perfeita. Uma mulher que é como a própria lua. Tão linda que só espalha sofrimento. Tão cheia de pudor, que vive nua. Tão linda que só espalha sofrimento. Tão cheia de pudor, que vive nua. São demais, são demais os perigos desta vida. Pra quem tem paixão. Um beijão. Uhmm... Um beijão. Amém. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada Ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede Ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha li Mas era feita com muito esmero, na rua dos bobos número zero Mas era feita com muito esmero, na rua dos bobos número zero Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada Ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede Ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha li Mas era feita com muito esmero, na rua dos bobos número zero Mas era feita com muito esmero, na rua dos bobos número zero Mas era feita com muito esmero na Rua dos Bobos, número zero Mas era feita com muito esmero na Rua dos Bobos, número zero Eu caio de bolsa, eu sou quem eu sou Eu saio da fossa, xingando e nago Você que ouve não fala, você que olha e não vê Eu vou lhe dar uma palavra, você vai ter que aprender A tonga da miunga do cabulete A tonga da miunga do cabulete A tonga da miunga do cabulete Eu caio de bolsa, eu sou quem eu sou Eu saio da fossa, xingando e nago Você que lê e não sabe, você que reza e não crê Você que entra e não cabe, você vai ter que viver Na tonga da miunga do cabulete 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 Você que fuma e não traga Você que chuma e não traga E que não paga pra ver Vou lhe rogar uma praga Eu vou e manda você Pra tonga da miunga do cabulete 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 É melhor ser alegre que ser triste Alegria é melhor coisa que existe É assim como a luz no coração Mas pra fazer um samba com beleza É preciso um bocado de tristeza É preciso um bocado de tristeza Se não se faz um samba não Se não é como amar uma mulher só linda E daí uma mulher tem que ter qualquer coisa Além da beleza, qualquer coisa de triste, qualquer coisa que chora Um molejo de amor machucado Uma beleza que vem da tristeza de se saber mulher Feita apenas para me amar Fazer samba não é contar piada Quem faz samba assim não é de nada Um bom samba é uma forma de oração Porque o samba é a tristeza que balança A tristeza tem sempre tem sempre uma esperança A tristeza tem sempre uma esperança Porque o samba é de um dia Um dia não ser mais triste Mas triste não Feito essa gente por aí que anda brincando com a vida Cuidado companheiro A vida é pra valer Não se engane não Tem uma só Duas mesmo que é bom Ninguém vai me dizer que tem Sem provar muito bem provado Com certidão passada no cartório dos céus E assinado embaixo Por todos os deuses A vida não é brincadeira A vida é a arte do encontro Embora haja tanto desencontro pela vida Há sempre uma mulher à sua espera Ou um homem Ou ambos Ou trambos Com as mãos cheias de carinho E os olhos cheios de perdão Põe um pouco de amor na sua vida Como no seu samba Põe um pouco de amor Numa cadência E vai ver que ninguém no mundo vence A beleza que tem O samba Porque o samba nasceu lá na Bahia E se hoje ele é branco na poesia Se hoje ele é branco na poesia Ele é negro demais No coração Eu, por exemplo O capitão do mato Vinícius de Moraes Poeta e diplomata O branco mais preto do Brasil Na linha direta de Xangô Saravá Saravá A bênção, Vinícius Você que hoje reuniu Essas pessoas aqui Para celebrar A sua arte A sua vida Saravá Saravá A bênção a você que nos escuta agora E que compartilha com a gente Dessa alegria De festejar O romantismo A poesia E a arte de viver Saravá Saravá A bênção, Felipe Braia Opa Parceirinho querido Tu que já viajaste Tantas canções comigo E ainda tantas a viajar É bom saber disso Saravá Saravá Porque o samba nasceu lá na Bahia E se hoje ele é branco na poesia Se hoje ele é branco na poesia Ele é negro demais No coração Nunca é costoada, sentindo, nunca é exprima Ela é blanche de forma, azul, do rima Blanche de forma, azul, do rima Ela é negra, via negra Da sua cara Porque o samba nasceu lá na Bahia E se hoje ele é branco na poesia Se hoje ele é branco na poesia Ele é negro demais No coração É negro demais Olha que coisa mais linda Mais cheia de graça Ela menina Que vem e que passa No doce balanço A caminho do mar Moça do corpo dourado Do sol de Ipanema O seu balançado É mais que um poema É coisa mais linda Que eu já vi passar Ah, porque estou tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste Ah, a beleza que existe E a beleza que não é sonha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse Que quando ela passa O mundo inteirinho Se enche de graça Se fica mais linda Por causa do amor As muito feias que me perdoem Mas beleza é fundamental É preciso que haja qualquer coisa de flor Em tudo isso Qualquer coisa de dança Qualquer coisa de autocostura Em tudo isso Ou então Que a mulher se socialize elegantemente Em azul Como na República Popular Chinesa Não há meio termo Não há meio termo possível Não há meio termo possível É preciso que tudo isso Seja belo e inesperado É preciso que não há meio termo É preciso que subito Tenha essa impressão De ver uma garça Apenas Pousada E que um rosto Adquira de vez em quando Essa cor Só é encontrável No terceiro minuto Da aurora É preciso É absolutamente preciso Que tudo isso Seja sem ser Mas que se reflita E desabroche No olhar dos homens É preciso que Umas pálpebras erradas Lembrem um verso De Eloá E que se acariciem Nos braços Alguma coisa Além da carne Que se os toque Como A um bar De uma tarde Ah, deixar-me dizer-vos Que a mulher Que ali está Com uma corola Ante o pássaro Deve ser dela Ou ao menos Que tenha um rosto Que lembre um templo E deve ser leve Leve como um resto De nuvem Mas que seja Uma nuvem Com olhos Inátegas Inátegas É importantíssimo Olhos Então Nem se fala Que olhem Com uma Certa maldade Inocente Uma boca fresca Nunca úmida É de extrema Pertinência É preciso Que as extremidades Sejam magras E que os ossos Despontem Sobretudo A rótula No cruzar das pernas E as pontas Pélvicas No enlaçar De uma cintura Semovente Gravíssimo É porém O problema Das saboneteiras Uma mulher Sem saboneteiras É como Um rio Sem pontes Indispensável Que haja Uma hipótese De barriguinha E que em seguida A mulher Essa alteia Em cálice E que seus seios Sejam duas expressões Greco-romanas Mais que góticas Ou barrocas E que possam iluminar O escuro Com uma capacidade mínima De cinco velas Sobremodo Pétilaz É estarem a caveira E a coluna vertebral Levemente A costa E que existam Grande latifúndio dorsal E os membros Que terminem Como hastes Mas penhagem Um certo volume De coxas E que elas sejam Lisas Lisas Como a pétala Cobertas De sua Víssima Penugem No entanto Sensível A carícia No sentido Contrário É aconselhável Nas axilas Uma doce Relva E um aroma Próprio Apenas sensível Um mínimo De produtos Farmacêuticos Preferíveis Sem dúvida Os pescoços Longos De forma que A cabeça Dê por vezes A impressão De nada ter a ver Com o corpo E que a mulher Não lembre Flores Sem mistérios Pés E mãos Devem conter Elementos Góticos Discretos E a pele Deve ser fresca Nas mãos Nos braços No dorso E nas faces Mas que nas Concavidades E reentrâncias A temperatura Nunca seja inferior A 37 graus Centígrados Podendo eventualmente Provocar Queimaduras Do primeiro grau Os olhos De preferência Que sejam grandes E de rotação Os seus sorrisos As suas tramas Que ela surja Não venha Parta Não vá E que possua Uma certa capacidade De emudecer Subitamente E nos fazer Beber o fel Da dúvida E sobretudo Que a mulher Nunca perca Não importa Em que mundo Não importa Em que circunstâncias A sua infinita Volubilidade De passa E que a cariciada No fundo De si mesma Transforme-se Em fera Sem perder A sua graça De ave Que ela exale Sempre O impossível Perfume E destile Sempre O embriagante Mel E cante Sempre O inaudível Canto Da sua combustão E não deixe De ser nunca A eterna Dançarina Do efêmero E que na sua Incalculável Imperfeição Constitua A coisa Mais bela E mais perfeita De toda A criação Inumerável Ah, por que estou Tão sozinho Ah, por que tudo É tão triste Ah, a beleza Que existe E a beleza Que não é só minha Que também passa Sozinha Ah, se ela soubesse Que quando ela passa O mundo inteirinho Se enche de graça E fica mais linda Por causa do amor Aos Que o amor A linda A linda Que não é só minha E é tão heredinho Que não é só você Que é mais nascimento A linda Que não é só você Oh, mas ele assiste-a tão tristemente. Como ele pode dizer que ele lhe ama? Sim, ele vai dar seu coração felizmente. Mas hoje, quando ela vai para o mar, ela olha direto em frente, não é ele. Tal e tan e young, a girl from Ipanema goes on. Quando a gente pensa esses smiles, But she doesn't see. But she doesn't see. Por causa do amor. Por causa. Por causa do amor. E aí E aí E aí E aí